Já sei que quer desistir de nós Percebi na sua voz Que não tem mais nada bem Faz o seu jeito e pra quê Eu vou ficar me iludindo Que a gente teve foi lindo Como nunca mais vai ser Preciso esquecer seu beijo E não vai rolar tão cedo Como que eu vou te apagar Da minha memória Se acha que essa é a solução Eu não tenho mais opção A não ser ter que aceitar O fim dessa história Tento me convencer Que não adianta tentar E por mais que eu queira Eu não posso te segurar E tá doendo Ter que abrir mão Calar todo esse sentimento E ouvir a razão Tento me convencer Que vou aprender com isso Que você não tem Nada do que eu preciso Mas tá doendo Ter que abrir mão Tô sem condição Difícil largar o vício